Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Pessoal do canal, sejam bem-vindos mais uma vez Esse ronca aí é de uma locomotiva, é uma C30 que vem vindo Aqui está muito escasso passar trem, já tem outros registros desse trem É o famoso trem siderúrgico, nesse momento ele está vindo da Bolívia E está direcionado para Bauru Ele está passando aqui pela cidade de Arasatuba, eu estou no viaduto aqui Já está de noitinho, olha que noite mais linda Tarde, já está entardecendo para a noite Lá longe você consegue ver uma máquina colhendo soja, está vendo? Só a luzinha dela E aqui vem vindo esse monstro, essa máquina rugindo que nem um leão Está um pouco longe ainda Está um pouco longe ainda, mas a gente vai registrar esse momento para você Vai registrar esse momento para você E ele vem vindo, está se aproximando Já já a luzinha dele aponta ali E a gente vai poder contemplar Como eu disse, está muito escasso de passar trem Olha, nossa região está pobre E a gente lamenta muito Já já vai apontar a lanterna dele clareando ali A lanterna dele clareando Não tem muita bateria Não sei se vai dar tempo Entendeu? Porque o meu celular está gritando por bateria Mas eu vou ficar em silêncio só para você ouvir O barulho do motor É uma C30, tem três C30 na cabeça e mais uma G22 Não, um 20C, perdão Olha lá, a luz já clareando Olha o tamanho do viaduto aqui, alto E aqui está lá as lâmpadas chegando Olha que coisa mais linda Olha ele se aproximando E eu vou registrar para você Bem vindo Bem lento, 20, 30 por hora Já está bem de noite Olha que tarde mais linda, gente Olha que contraste Isso é muito bonito Isso é muito bonito Espero que a minha bateria ela aguente Ela suporte Ele é bem curto Ele é bem curto esse trem E eu estou bem em cima do viaduto Pensando em um lugar perigoso Mas vale a pena Vamos lá Vamos aguardar ele passar Está bem pertinho de mim Vem chegando Está em cima da gente aqui Maquinista bem bacana Nossa, que ventania Que coisa linda A última máquina está gritando de ar Ela está soprando ar com força Olha o 20C Olha ela aqui Passando Está indo embora Olha que coisa mais linda Eu vou ficar em pé aqui Para ficar bem pertinho Isso daqui é perigoso Você consegue Olha, estou bem pertinho mesmo Aqui, olha Olha do lado de lá Olha aqui Vamos descer aqui Para não ficar tão perigoso Nesse entardecer lindo Lindo, lindo Hoje é dia 21 Hoje é dia 21 de março 21 de março 2022 Então a gente vai deixando aí de estrada Então entra a cidade de Guararapes E Araçatuba E assim foi Sentido Bauru Mata dentro Bem fechado aqui o local Eu despeço do canal Dizendo tchau Muito obrigado Pelas likes Por todo mundo que se inscreveu Vão ficar no entardecer Lindo, ó Olha o sol Fiquem todos com Deus Tchau, tchau Um abraço a todos Deus vos abençoe Tchau, tchau 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 Tchau